Eu sou feliz, sou muito alegre Eita glória, paz do Senhor, bom dia Quinta-feira, dia 28 de abril, chegando a final Bom dia, meu amor Bom dia, bom dia, bom dia Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor Pastor é o cílme da ovelha Olha as outras ali, as outras ali A pastora Islão estava perguntando pela dela A paz do Senhor, povo de Deus, família pão da vida Ovelhinha do Senhor, que Deus nos confiou Pense que vocês moram aqui no nosso coração Pense que 24 horas vocês estão nas orações E cada oração que faz E vocês estão no meio, viu Que Deus abençoe grandemente Essa quinta-feira Quarta profética foi bem Se a quarta profética disse o que Espera, né, pastor? Jesus está preparando Espera que o Senhor está trabalhando Tá, Jesus trabalha Mas vamos falar sobre Oração Porque muitas pessoas perguntam Como é que eu devo orar? Algumas pessoas chegam a dizer Pastor, eu não sei orar Eu queria saber orar Então nós vamos hoje falar sobre isso Sobre oração E com certeza Essa mensagem de hoje vai falar o seu coração Porque Deus tem uma mensagem para a sua vida Começo o dia dizendo Bom dia, Jesus É Entregue a minha vida Nas tuas mãos Devemos orar com fé Com adoração a Deus Usando nossas próprias palavras Se necessário E tivermos pecado Confessando nossos pecados Com coração grato E entregando tudo nas mãos de Deus Não existe uma forma única de orar corretamente Mas a Bíblia mostra Princípios que nos ensina Como orar Como falar com Deus Acreditar que Deus ouve a nossa oração Dizer coisas boas sobre Deus Usar suas próprias palavras Confessar os pecados E pedir perdão Dizer a Deus que confia nele Qualquer que seja a resposta dele Dizer obrigado Deus Pelas coisas boas que o Senhor tem realizado em minha vida Orar dizendo em nome de Jesus Nós precisamos ter essa convicção Essa certeza Antes de começar Lembre que Deus nos ama E ouve todas as nossas orações Verdade Ele tem todo o poder E que é o melhor para nós Quando oramos Precisamos crer nisso Quem tem fé Vai receber a resposta de Deus Aleluia Nós temos que ter Uma convicção no nosso coração Que na hora que estamos orando Pastora Deus está ouvindo Isso é para motivar a nós Nos fazer crer Porque sem fé é impossível agradar a Deus É verdade Veja aqui o que está dizendo o Salmo 4 Versículo 3 Saiba que o Senhor escolheu o piedoso O Senhor ouvirá quando o invocar Aqui está dizendo que Deus escolheu aquele que tem dó das pessoas Aqueles que gostam de ajudar as pessoas Quando ele clamar que é orar Deus o ouvirá Olha o Salmo 37,7 Descansa no Senhor E aguarde por Ele com paciência Não se aborreça com o sucesso dos outros Nem com aqueles que maquinam o mal Aleluia Essa semana agora Da semana passada para cá Deus está falando tanto isso Não fique olhando para o pecador Para aquele que anda fora dos caminhos do Senhor Não fique olhando para ele Olhe para Jesus Não tem inveja do ímpio Não deseje ser como o ímpio Porque o mundo que a gente está vivendo Pastor, está tão mal Que Deus está mostrando Que cada dia mais devemos abrir os olhos E compartilhar do amor Que Ele tem por cada um de nós É verdade E assim, uma das coisas que nós não podemos esquecer De maneira nenhuma É que o nosso Deus Ele tem um interesse muito grande Na nossa felicidade Ele quer que a gente sinta paz no coração Na alma E essa paz só pode ser sentida Se você não tiver um coração cheio de inveja Se você nas suas orações Agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo Nós precisamos ter esse coração cheio de gratidão Para dizer Senhor, obrigado A palavra de Deus, amor Ela diz que é melhor um pão seco Com água Do que uma mesa farta com contenda É verdade Muitas vezes tem pessoas que inveja a vida do outro Ah, como eu queria ser que nem fulano Mas não sabe o que está lá dentro Mas não sabe o que é que Ele está passando Né É verdade Porque Ele não vai sair dizendo para todo mundo O que é que está enfrentando A falta de Deus na vida dele A tristeza no coração dele, né Como Ele tem andado desesperado Tem tudo, mas não tem nada Porque não tem paz E quem não tem paz Não tem Deus na vida, né O que adianta ganhar o mundo inteiro E perder a sua salvação Jesus disse, né O que é que adianta você ganhar tudo E no fim perder a salvação Perder a paz Que só Deus tem para dar É Por isso que na oração nós temos que agradecer a Deus, né Porque na verdade, irmãos A gente tem que saber que O nosso Deus Ele é um Deus maravilhoso É um Deus que gosta de ouvir a nossa voz Olha aqui Isaías 65, 24 Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão falando E eu já ouvirei Deus está dizendo Antes de você abrir a boca Eu já estou ouvindo o que você vai dizer Entendeu? Aí você pensa Quando a gente é católico A gente ora muitas orações repetitivas Não, reze não sei quantas aves marias Não sei quantos pais nossos E aí? Veja o que é que diz Jesus em Mateus 7 Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8 E quando orarem E quando orarem não fique sempre repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem Deus conhece a nossa necessidade É verdade Olha só Aqui em Mateus 7, 11 Jesus diz algo tremendo Leia amor Se vocês apesar de serem maus Saibam dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o pai de vocês Que estás no céu Dará coisas boas aos que lhe pedirem Ele está dizendo Deus não vai lhe dar coisa ruim Só vai lhe dar coisa boa Antes ele diz assim Qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dá uma serpente? Se vocês sendo pecadores fazem assim Imagine Deus que é bundoso, maravilhoso Mateus capítulo 7, versículo 7 Peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate a porta será aberta Eita, bateu Pé Bateu, Jesus vai Nosso Deus, ele é lindo Deus está dizendo que vai atender E Mateus 21, 22 O que é que ele diz? E tudo o que pedires em oração Se crerem, vocês receberão Você está vendo como a fé A fé agrada a Deus Como diz a palavra Se vocês pedirem crendo Vão receber Jesus está falando isso Para que a gente peça a ele Para que o pai seja glorificado É para a glória de Deus Senhor, eu estou pedindo aqui uma bênção Estou pedindo o Senhor Que o Senhor olhe para mim Com olhar misericordioso Para o Senhor realizar na minha vida E eu vou agradecer Eu vou louvar o nome do pai Ele diz Ele diz Tudo o que pedires em meu nome Eu farei para que o pai seja glorificado Aleluia Mas olha que coisa linda Porque as vezes a pessoa diz Eu não estou tendo nem força para orar E a minha vida está tão difícil Eu não estou tendo nem disposição para orar Já não consigo mais encontrar forças Para fazer a oração Olha o que diz Romanos 8, 26 e 27 Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar Mas o próprio Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus Oh Deus maravilhoso Deus sonda Deus conhece Deus maravilhoso Deus que conhece a nossa necessidade e atende o nosso clamor E hoje nós estamos vendo um mundo que é mãe de família Pai de família Pessoas que estão tão oprimidas Que amanhece o dia que não consegue nem falar Às vezes nem chorar Com o coração rasgando É Mas o nosso Deus recebe É verdade Falar em oração Vamos orar agora? Vamos sim A nossa oração vai dizer para Deus Pai Que bom Deus que a tua misericórdia é infinita Obrigada sim Que bom Pai querido Deus amado Que o Senhor olha para nós e compreende Tu conhece a cada um Pai Sabe das nossas necessidades Conhece os nossos sonhos E está sempre presente em nossas vidas Senhor nós agradecemos por tudo Pai Senhor nós queremos pedir agora a tua bênção Para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo Que estão compartilhando esta mensagem Para os que estão se inscrevendo e já são inscritos nesse canal Para que o Senhor os abençoe poderosamente No nome de Jesus Abençoa Pazinho Pai Santo Deus amado Ilumina nossos passos, nossos caminhos E seja Deus a direção de nossas vidas Cada laço Não permitindo que a gente ande fora da tua presença Pai abre as portas de emprego Para abençoar teus filhos e filhas E concede a todos A bênção da tua presença Sim Pai De viver os teus milagres É Pazinho Para a glória do nome de Jesus Cristo É que nós pedimos meu Deus Em nome de Jesus Muito obrigado Pai Em nome de Jesus Deus teus santo e poderoso nome E hoje é o dia Quarto dia da campanha No vale da bênção Transforme seu vale em bênção Meio dia no pocinho de Jacó E dez da noite aqui na rádio e tv Pão da vida Em nome de Jesus Daqui a pouco a gente se encontra no curto do lado Depois do bom dia Jesus Eita Jesus Amém Fica na paz Vamos fazer nosso coraçãozinho Cheirinho aqui ó Vamos sim Nessas ovelhinhas amadas de Jesus Que nos confiou Que Deus abençoe Nosso coraçãozinho Cheio de amor e de gratidão a Deus Pela sua vida Inscreva-se no canal Compartilhe E nos ajude a fazer a obra de Deus Abençoe e seja abençoado Compartilhando com a palavra de Deus Amém Fica na paz Beijo carinhoso Beijo Dá vontade Acompatilhar Cantar, cantar